Com o amor, com o amor, com a fé, e a Deus, 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 Força que ampara a luta, ser que sente e pensa, ama e labuta, A flor da pele, a sensibilidade, a busca da existência, Liberdade, a serviço do despreto, igualdade, A luz da sinceridade, intensidade, descobertas, desafios, altos e baixos, arrepios, Irmandade, amizade, maternidade, sororidade, Alto conhecimento, busca eterna, transformação, intuição, Desenvolvimento, parceria, realização, integração, Mulher que acolhe com calor, faz a paz com seu amor, Se entrega com fervor, vive a vida com mais cor, vive a vida com mais cor, ECO! 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 ECO!